É uma intro que eu faço? Hip-hop Aquela cultura mais xádica de todas porque por mais mal que isto faça a um gajo fisicamente, espiritualmente por mais vezes que um gajo a me assistir não vai fazer mano porque isto faz parte de nós É estranho, eu sei mas os doentes sentem That's some true shit Incrustado em mim há um tesouro que nem eu encontro Deitado Passa-me o teto ouro de metais no corpo Um acordo Eu acordo e o rap deixa de estar morto Para ser o zombi mais vivo vou ter de deixar de ser tonto Coração que sento um sopro do meu ombro sai um monstro Queres que eu te anime? Ponho lágrimas no rosto Não me confundas com um peito que foi solto Nessas redes sociais, os sociais nem picam ponto Porco sou, por isso não estou no topo O trabalho não me falta, não sou palco nasceu torto Oh, é muito simples o palco do meu sonho Para mim basta um holofote E é na sombra que eu me ponho Nenhum vampiro no meu trono A pausar com correntes de alho O bacalhau está de molho Escorre azeite da cultura Isto é temperada Olho e sal É o que não falta depois de eu os meter no forno Oh shit Há palavras no meu sono Queres ter a dimensão de um bono Mas estás sempre a morrer e renascer como o corvo Ouvindo-se é mentira Eu sei que não estou louco Não há Lenin sem o corno Não Não há Lenin sem o corno Não Não há Lenin sem o corno Mas abris o meu baú Só tens o mapa do meu choro Goddammit Acho que encrustado em mim tenho um trauma amaldiçoado Fantasmas, sou consumido pelos crits do passado Ofício apurado As almas que o digam alto Não o quanto me odeiam Mas a falta que eu faço Embaraço És real Para me fiz dar um abraço Mas isso não significa que por mim desces um braço Lamento mas é o traço que a vida me fez por baixo Ainda deixa um bilhete a dizer que a procissão vai no adro Emoção é onde eu pairo Desilusão é onde eu caio Intenção é onde eu vingo Isto é o bico do meu raio Já que eu vivo nas nuvens sem vertigens não desmaio A ver almas que eram limpas e a dar o badagaio O que me faz ver o fato de que este meu ar de farto tem sentido Se o meu fardo me fizer o fado triste Não me sinto acabado Só me sinto amargurado É quando tu já não tens nada E só o amor persiste Boys know what I'm talking about Queres sentir-me na miséria Para poder escrever um sound Como é que dou forças se a minha está down E se eu nasci e morrerei Um poeta do underground Diz-me que Há palavras no meu sono Queres ter a dimensão de um bono Mas estás sempre a morrer e renascer como ao corvo Ouvindo-se é mentira Eu sei que não estou louco Não há Lenin sem Yoko Ono 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 Mas se abris o meu baú Só tens o mapa do meu show Piratas e coisas Eu me perco e peco e tropeço e só peço um momento Não te lamentes que para o meu entendimento O teu sentimento É ódio pois pode e tu queres Em doses de óbito e tens o que quiseres Vai fuck you a todos Eu sou rapper para mim e não para quem quer Não para quem quer Diz que te ferve Quem desfere é a palavra que corta a raminha Ainda que ela seja imortal Tu és apenas mais uma pensa que é o tal Que nos muda mas muda esse ponto de vista banal Sou bicho debaixo da camara lenda que deu azar Sou meu ponho a andar Enquanto me recriaram que vocês mataram Tanto me odiaram que só acordaram que pus a dormir Começaram o processo de me matar mas não acabaram Eu sou o bug da matrix Vírus que corrompe a vossa mente Sou Leon sem comprimidos assim penso mais à frente Morfim cheio o controle da minha gente pois penso livremente Fica outside da box só fica nela para sempre Sou por dentro por dentro um sentimento que mistura O ódio da minha vida com o love desta cultura Vivo tanto na loucura que quando morrer Só vais ver psiquiatras a chorar perto da minha sepultura Insane força super saiyan Just saiyan Mad sensei Shinra Tensei Eu sou o pain man eu bem sei Que eles odeiam quem não o superam Encontrago outra visão que eles não seguem mas seguem Blank Há palavras no meu sonho Queres ter a dimensão de um bono Mas estás sempre a morrer e renascer como o corvo Ouvindo-se é mentira eu sei que não estou louco Não há Lenin sem o colono Não há Lenin sem o colono Taco Como eu não vivo sem isto isto não vivo sem mim Como eu não vivo sem isto, isto não vive sem mim